Vamos com os destaques do setor policial. Ei, rapaz! O SIG, é, aqueles meninos da viatura preta que tem uma caveira, pois é, prendeu dois homens que revezavam na venda e na entrega de drogas aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto tem os detalhes desta notícia. Bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Israel, ontem o SIG, setor de investigações gerais, após receber denúncias repassadas ao telefone do SIG e também da Polícia Militar, que repassou para o SIG as informações a qual há esse trabalho conjunto de troca de informações, passou a investigar um local aonde estaria servindo como boca de fumo na rua Duque de Caxias, lá no bairro Paranapungá. Durante o monitoramento, os policiais do SIG avistaram uma pessoa chegar e sair do local rapidamente. Uma outra viatura que também fazia campana fez a abordagem desse homem a alguns metros logo após, aonde, durante uma revista pessoal, foi encontrada ali uma porção de um grama de crack e o homem disse que seria usuário e teria adquirido o entorpecente em uma boca de fumo. Os policiais, então, foram até a residência onde estaria servindo como essa boca de fumo encontrar uma pessoa que estava na varanda, varanda essa que estava com o portão aberto, o homem chamado para conversar. E durante essa conversa, policiais conseguiram descobrir que a casa ali estaria sendo administrada pelo homem e um colega. questionado se o local estaria sendo usado como venda de entorpecentes, os mesmos disseram que não, que um homem teria chegado ali, que era colega deles, dado um recado e ido embora. E esse homem autorizou os policiais a fazer uma revista dentro da residência. Dentro do local, os policiais encontraram 6 gramas de cocaína e 7 gramas de crack, além de R$ 200,00, que seriam oriundos da venda do entorpecente e mais uma pessoa, que seria o sócio, a administrador dessa boca de fumo. Para os policiais, a dupla assumiu o tráfico de drogas e contaram que eles se revezavam. Um atendia, o outro fazia entregas. E para facilitar a venda e aumentar os lucros, nem as embalagens plásticas estariam utilizando mais para fornecer o entorpecente para os usuários. Já estariam dando aí as lascas nas mãos sem a embalagem. Os dois homens ali receberam voz de prisão por tráfico de drogas e o terceiro por posse de entorpecente para o consumo pessoal. Todos foram levados para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram autuados. O terceiro, que foi autuado por posse de entorpecente para o consumo pessoal, foi liberado para responder liberdade. E os outros dois, presos em flagrante, seguirão para o Presídio de Segurança Média. Israel. Está certo, Alfredo. Alfredo, ontem pela manhã, a sua participação trazia a informação de um acidente trágico e fatal, inclusive, e precisava de algumas informações. Durante o Pulseira de Prata, o senhor relatou da morte daquele motociclista. Por favor, relembre para nós este caso. Isso mesmo, Israel. Estávamos na espera do boletim de ocorrência para ter mais informações dos fatos, aonde o Nilson Bock, de júnior de 30 anos, acabou indo a óbito após, na noite anterior, ter batido com a moto contra o canteiro central, ali na BR-158, em troncamento com a rua Avenida Jamil Jorge Salomão, que faz a ligação da Felinto Miller com o Balneário Municipal de Tras Lagoas. Júnior tinha uma barraca de lanches, tinha uma loja de lanches, aonde ele fazia entrega de hambúrgueres, e o mesmo teria trabalhado a noite toda, Israel. E depois do trabalho, resolveu fazer um teste na moto, que era recém-adquirida, e teria passado por uma manutenção durante o dia. Nessa eminência de fazer esse teste, ele saiu com a motocicleta, passou pela BR-158, possivelmente foi até a rotatória do Montanini, aonde fez o contorno e retornou para a área central, mas nessa tentativa de retornar, acabou perdendo o controle, bateu contra aquela abertura que tem na rotatória entre a BR-158 e a Avenida Jamil Jorge Salomão e a Felinto Miller, foi arremessado contra a rotatória, o gramado da rotatória, aonde sofreu várias lesões, o corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados, a PRF também foi ao local, e durante a tentativa de reanimar o Júnior, não foi possível por conta das lesões, e o médico do SAMU acabou constatando o óbito ainda no local. Depois da constatação do óbito, a polícia civil, a polícia civil foram chamadas, fizeram o isolamento do local, fizeram o trabalho de perícia e, posteriormente, o corpo foi levado para o imol, aonde foi necropiciado e liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. O inquérito policial já foi aberto, vai ser investigado pela primeira delegacia de polícia civil, o caso foi tratado ali como morte, esclarecer decorrente de acidente de trânsito causado pela própria vítima, já que Júnior estava sozinho, não havia evidências de uma colisão, de uma tragédia ali envolvendo outros veículos e o que tudo aparenta ser ali é que ele, Israel, teria perdido mesmo o controle da moto, naquela tentativa de fazer abertura para fazer o contorno da rotatória, acabou batendo ali naquele primeiro obstáculo que tem, aonde foi arremessado, acabou atravessando a via, foi parar dentro do canteiro central, aonde ainda tinha destroços da moto ainda ontem e ali ele caiu e não resistiu aos ferimentos, acabou indo a óbito. Agora é esperar o relatório final da polícia civil após terminar esse inquérito de investigativos com os laudos periciais para a gente ter aí a noção do que aconteceu, mas infelizmente tudo indica que mais uma morte na BR-158 nesse trecho urbano entre o Montanini e a rotatória da BR-262, tudo indica mais um acidente causado pela própria vítima após queda de moto nesse trecho que já tem amargamente aí a fama de trecho da morte por conta desses acidentes fatais envolvendo motociclistas frequentemente. Infelizmente, mais uma vítima para a estatística Israel.